Ok, já andei agora na Aprilia e agora eu vou dar uma volta na Ducati V4. Para vocês que já assistiram o vídeo anterior, quem não assistiu, dá uma olhada, vou deixar o link aqui em cima. Andei na Aprilia RSV4, agora vou andar na Ducati Street Fighter. Vamos que vamos. Só para lembrar que essa Ducati aqui está com um sistema full Caracol Akrapovic dos dois lados. Tanto desse quanto daquele lado ali. Olha lá embaixo aqui como é que está. Suspensão Owens. Olha que bonito. E vamos que vamos. Olha que painel bonito. Para poder ligar, tem que jogar para cima aqui, ver o negocinho e apertar. Oh my God. Essa moto aqui é o One Only X-ROM. Quem puder, segue ele aqui no YouTube. Vou deixar o link para vocês darem uma olhada. Eu já andei nessa moto antes, mas vou andar de novo. Eu tenho 1,85m, fico esticada, mas eu consigo pisar bem com os dois. Na Aprilia eu fico com os pés assim. Bom, vamos que vamos. Bem diferente. Nossa, como é diferente. Caramba. Diferente por quê? Porque eu acabei de sair de uma moto esportiva, da Aprilia. E agora estou aqui sentado. Nessa moto naked. E você sente a diferença na hora. Tem que se acostumar um pouquinho aqui. Mas olha, a posição de pilotagem é muito boa. Essa aqui é uma das melhores naked bikes que eu já andei. E o quickshifter dela é super macio. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Porque a moto está com um escapamento muito alto. Está tão alto que o meu ouvido aqui direito está até cheando um pouco. Mas vamos que vamos. Eu já gravei, já fiz um vídeo aqui com essa moto. Mas estou vindo aqui de novo. Agora, vamos lá com a diferença. Comparação ali com a Fabrilha. A aceleração dessa aqui já é mais agressiva. É Ducati. Já é uma aceleração bem mais agressiva. Aquela já é mais suave. Essa aqui você já acelera lá. Ela puxa bem. Que legal. Bem bacana. O retrovisor dessa aqui não está vibrando. Retrovisor muito bom também. Bem amplo. E o freio motor dela, ela é mais intenso do que o freio motor da Abrilha. O som está alto, mas está bonito, hein? Como ela retoma fácil. Nossa! 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 Ela retoma muito facilmente. Bem potente. E o auto bleeper dela, as reduções de marcha dela, são nossa suaves demais. Que diferença! Para você que é novo aqui no canal, meu nome é Claudio, mais conhecido como Crow. Eu moro aqui no Arizona, nos Estados Unidos. Que é o estado do Green Canyon. Se você ainda não é inscrito, apete esse botãozinho vermelho aí, para se inscrever. E deixe o seu like. Me segue também lá no Instagram, que é Crow Arizona, e no TikTok. Também Crow Arizona. Essa moto aqui, igual a Abrilha, ela não tem indicador de combustível. Isso que é uma pena. Mas o painel é bonito, hein? Olha isso. Olha isso. O banco dela é bem confortável. Mais confortável que o banco da Abrilha. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mas e você, entre essas duas motos, a Prilha e o Ducato Street Fighter, eu sei que são motos diferentes, mas entre essas duas, qual das duas você ficaria, hein? Qual você teria? Eu sei que muita gente vai dizer que teria as duas, né? Mas se tivesse que escolher entre a Prilha e essa daqui, qual que você escolheria? A Prilha e a Prilha e a Prilha e a Prilha. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembrando, se você ainda não é inscrito, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, beleza? Então, hoje eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu!